Esta é a introdução da música, obras de poeta, gravada por Chitãozinho e Chororó. Eu fiz no tom de sol, baixei um tom, que lá fica bem agudo para cantar. Vou passar lentamente e depois mostro a tablatura. Então meus amigos, para quem não aguenta cantar em tom alto, na altura do Chitãozinho e Chororó, porque eles gravaram em lá, eu baixei um tom, fiz em sol. Então vamos lá, aqui ó. Então começando aqui ó, a primeira e terceira corda. Mi de sol, casa dez e onze, tocando quatro vezes assim ó. Ou pode fazer um slide assim ó. Agora a casa oito e nove, cinco, três e quatro, casa dois. Agora vem aqui ó, na casa oito e nove de novo ó. Pode fazer slide também ó. Tocando quatro vezes, sete. Agora vai tocar a primeira corda na casa três, casa três e a segunda na casa três também. E a terceira na casa quatro. Então vai fazer assim ó. Então vai fazer assim ó. Tem uma corda de sol aqui ó. Só fazer uma corda de sol e tocar li, corda si e corda sol. Agora ó. Agora ó. Caso sete, quatro vezes. Cinco. Caso dois. E vem na corda si e ré ó. Caso cinco. Caso três e quatro. Duas vezes depois vai terminar aqui ó. Sete, cinco, três e quatro. Termina na corda mi e sol. Então vou mais uma vez ó. Ó. C. 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 Então é isso aí. Vou explicar a tablatura. Então aqui meus amigos. Usa primeira, segunda, terceira e quarta corda na introdução. Mi, Si, Sobe, Ré Começando aqui na primeira e terceira A corda Mi e Sobe Casa 10 e 11, 4 vezes Casa 8 e 9 Casa 5, Casa 3 e 4 Casa 2 Volta na casa 8 e 9, toca 4 vezes Vai para a casa 7 Agora toca a casa 3 na primeira corda Casa 3 também na segunda corda E casa 4 na corda só Na terceira Aí vai voltar na casa 7 Tocar 4 vezes Vai na casa 5, Casa 2 de novo Agora vai tocar na corda Si e Corda Ré A segunda corda é a quarta Casa 5 e Casa 3 e 4 Volta na primeira e terceira De novo Casa 7, esse 3 e 4 aqui Vai tocar duas vezes, depois vai na casa 7 Primeira e terceira, a casa 5 E termina aqui na casa 3 e 4 Então é isso aí Espero que entenderam e até o próximo vídeo